Amados irmãos, eu sou Hilário e quero lhes falar sobre a telepatia. A cada dia novas pessoas despertam e no pacote do despertar descobrem o dom da telepatia. Boa parte dessas pessoas tem um certo medo dessa habilidade, pois ficam em dúvida sobre a origem dos novos pensamentos que afloram em suas mentes. Essas dúvidas são comuns a todos aqueles que se iniciam no processo de conexão com a espiritualidade. Elas provêm do desconhecimento, da inexperiência e principalmente dos tabus que envolvem esse assunto. Nós entendemos as suas dificuldades. Saibam que até mesmo os canalizadores, cujas mensagens vocês leem com tanto interesse, já passaram por períodos de dúvidas até sentirem segurança em seus canais. Mas não há o que temer. Mantenham sua vibração elevada e sejam firmes em sua fé. A alegria e a leveza são suas principais ferramentas para garantir uma conexão surpreendente e amorosa com os seres de luz que estão do outro lado do véu. A cada dia as conexões se tornarão mais comuns e mais pessoas se surpreenderão com sua habilidade telepática. Alguns se descobriram canais de comunicação com os mestres e podem, se quiserem, se tornar canalizadores. Nem todos utilizarão a telepatia para canalizar mensagens, mas certamente todos serão elos em seus grupos de convivência, servindo de catalisadores das vozes cósmicas para transmitir o que for de interesse desse determinado grupo ao qual faz parte. Todos vocês, meus queridos, são mensageiros das boas novas que trazemos à humanidade, pois todos os que despertam e conseguem alcançar a frequência vibratória da telepatia são transmissores das verdades e novidades que fazemos chegar até vocês. Haverá um tempo em que todos, sem exceção, desenvolverão seu dom telepático, não apenas para falar conosco, mas também entre si. Isso faz parte da evolução natural da humanidade e da realidade da quinta dimensão. Meus amados, nós gostaríamos que houvesse uma cartilha para dar a vocês regrinhas para o desenvolvimento da telepatia. Mas não há. Assim como cada despertar é diferente para cada indivíduo, o desenvolvimento dos dons e habilidades também é. Cada um no seu tempo e da maneira mais natural ao seu ser. Não temam seus dons divinos e nem a comunicação conosco. Acreditem, nós somos luz e desejamos ter uma comunicação amorosa com cada um de vocês. Entendam que o que vocês precisam é desenvolver apenas a sua autoconfiança e estabelecer conosco uma relação real e sincera de amizade. Sejam nossos amigos leais e mantenham sempre a positividade natural do seu ser. Quando mais natural e positiva for nossa relação, mais facilmente você revelará os dons de sua alma. E são muitos e maravilhosos os dons que aflorarão em suas vidas. A humanidade vai se descobrir capaz de realizar prodígios magníficos. Nós estamos ainda só no começo. A telepatia é apenas o início das maravilhas que vocês podem manifestar e realizar. Abram seus corações e suas mentes para essa nova realidade. Nós estamos aqui para lhes auxiliar e compartilhar com vocês a alegria desses novos tempos. Eu sou Hilário e amo vocês. Fonte, Laura Vendas Fonte, Laura Vendas